Olá pessoal do YouTube, boa tarde, Fátima do canal Fatinha Dali Vlog, acabou de cair uma pinha, olha só que legal, vamos catar pinhão, pensa na alegria do meu cunhado, olha, meu cunhado e minha cunhada, pensa na felicidade deles, catando pinhão, vocês já cataram pinhão antes? É, e eu acostumado nos meus tempos passados lá no meu Rio Grande do Sul, nós catávamos lá na Agua Vermelha, tinha uma chaca lá que caía pinhão, e agora temos a gente, olha, pagar quanto com pinhão já de dias, é no mercado, isso aqui tá novinho, novinho, olha uma pinha ali, olha uma pinha ali, olha ali, olha, olha só, mas aqui eu acho que não sei se tem, Alexandre, tu conhece? Tenho, tem sim, mostra aqui, Esther, olha aqui, olha que linda, pra quem não conhece, olha só O pinhão, esse aqui chama-se faia, 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 faia mesmo, não sei, não sei, olha Que maravilha, olha só É, no meio desse aqui está o pinhão, os pinhão, bem legal O pinhão, ah, é bom pra alentar, que o pinhão é uma planta, o cara é mais aqui pro sul do Brasil Os estados que tem são o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que Paraná já é tradicional, né, já faz parte do estado É, nós estamos no Paraná, na região metropolitana de Curitiba Olha lá o pé Aqui está meio escuro, já está nublado, o tempo está bem fechado, então a gravação não fica tão, uma qualidade tão boa Mas tem muito pinhão por aqui, olha, está vendo esses matos aqui, olha, cheio de pinhão Olha Está caindo, né? Está caindo Depois eu volto com vocês em outro local que a gente vai catar pinhão Olha só Essa é a colheita, então, de hoje, nossa colheita de pinhão Então, vídeo de hoje era esse, pessoal, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau 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 Tchau